Eu não fiz sapatia nenhuma, eu sou natural de nascença, tudo o meu é de berço. Eu aprendi a tocar, eu aprendi a fazer instrumentos, aprendi a trabalhar de carpinteiro, todo o serviço grosseiro, até de marceneiro eu trabalhei, sem ninguém me ensinava. Eu fiz muitas coisas de admiração, sem sentido de ninguém, eu aprendi tudo uma vez, Viola e Rebeca aprendi tudo uma vez. E quando meu pai me deu a Viola, eu vi que eu aprendia, eu fui desde prender e tocar a Rebeca também. E é o mesmo Viola, né, que me fala. Aí eu fui no mato, cortei uma turinha de pau e estou lavrando para fazer a Rebeca. O pai chegou e falou, olha, meu filho, o que é isso que você está fazendo? Eu falei, isso aí é uma Rebeca. Aí ele disse, olha, vai vestir aquele arroz para mim ali, que eu faço a Rebequinha. Foi, tomou um pedacinho de pau que eu estava lavrando e fez. Entregou a Rebequinha já afinadinha, já no jeito. E eu levei lá para o prédio, porque eu estava viviando. E lá eu aprendi, sozinho. Levava a Bíhora e a Rebeca.